E olha, ainda em Rio Preto, a polícia procura pelas golpistas que se envolveram, gente, em uma ação digna de cinema. Ontem à tarde, uma pessoa morreu depois que um carro entrou no calçadão do comércio de Rio Preto em altíssima velocidade. Lá dentro do carro, estavam, segundo a polícia, duas mulheres que teriam acabado de aplicar o golpe do bilhete premiado. As imagens das câmeras da polícia militar instaladas na região central da cidade mostram todo o trajeto do veículo. Ele entra no calçadão pela rua Bernardino de Campos em alta velocidade. Muitas pessoas conseguem desviar, mas este senhor que está parado conversando com uma outra pessoa é atingido pelo veículo. Lázaro Firmino dos Santos, de 69 anos, morreu na hora. Quem viu tudo de perto diz que foi muito parecido com uma cena de filme. Eu vi a hora que o carro passou na toda, os policiais perguntaram para mim da bicicleta, outras viaturas. E ela dava cada lombada ali perto da linha de ferro, que ela fazia assim. O pessoal tudo saindo, correndo, e ela num pau só, né? E desceu aqui para baixo, e foi isso que eu vi. O outro carro em quem ela bateu também saiu correndo atrás, acho que não tinha entendido o que tinha acontecido, né? E saiu correndo atrás também. Foi assustador? Foi muito assustador. Eu estava com meu filho na calçada, peguei ele pelo braço e a gente correu para dentro da loja para não ser atropelado. Você está até um pouco emocionada porque dá medo na hora, né? Dá bastante, isso. Segundo o capitão da polícia militar, o veículo que invadiu o calçadão era dirigido por uma mulher que teria aplicado o golpe do bilhete em uma idosa. Um parente desta idosa percebeu o que estava acontecendo e começou a seguir o carro. Duas mulheres que são suspeitas desses crimes estão foragidas. A polícia militar faz o cerco no local para tentar localizar essas pessoas e as informações prévias que nós temos, que são duas mulheres, para tentar montar esse quebra-cabeça para saber o porquê de tudo isso daí. Nós temos que apurar melhor com a vítima, verificar, tentar localizar essas autoras, essa condutora, essa outra passageira, para dar a certeza dos porquês dessa ocorrência gravíssima. Depois de atropelar o idoso lá no calçadão, o carro não parou e seguiu aqui para a avenida Filadelfo Governeto, onde fez mais uma vítima. Desta vez, foi um motociclista. Segundo a polícia, a vítima do estelionato foi jogada para fora do carro, logo depois do atropelamento. Jandira Machado teve ferimentos leves e passou por exames no hospital de base de Rio Preto. O veículo, com placas de Araraquara, foi encontrado trancado nesta rua, na Vila Ipiranga. É um dos maiores absurdos que eu já vi em toda a minha vida, minha curta experiência de jornalista. Nunca tinha visto uma história tão cinematográfica como essa que a Carla Esquizato contou para a gente, pessoal. Ela foi, atropelou e matou uma pessoa, na sequência atropelou ali também o motociclista, empurrou a vítima que estava dentro do carro para fora do carro, detalhe, o carro em movimento, e deixou a cidade inteira, o centro de Rio Preto, completamente aterrorizado. A motociclista, que também foi atropelada, está internada na UTI do hospital de base. Ela teve uma perfuração no fígado. O estado de saúde dela é muito grave e não tem previsão de alta. A polícia já identificou as duas supostas autoras da tentativa de estelionato, mas ainda não conseguiu prendê-las. A idosa, que foi vítima do estelionato, já reconheceu a dupla por meio de algumas fotos. O carro que elas usaram no crime teria sido furtado em Araraquara. O dono do carro é um advogado. Olha o detalhe dessa história. Esse carro que foi furtado do advogado, sabe quem é responsável pelo furto? Que é uma das golpistas? Ela era cliente desse advogado. Ou seja, o crime começou lá atrás, quando ela furtou o carro do advogado que prestava serviço pra ela e depois fez tudo isso realmente em Rio Preto. Ela é ladra porque roubou o carro, é golpista por ter aplicado um golpe e agora também é homicida por ter matado uma pessoa que estava andando no calçadão.